Rocha personal, boa noite Chico, parabéns pelo canal, o senhor é soda, obrigado Rocha, um beijo Pergunta, CB500X nova ou NC750X usada? Dia a dia e viagens com garupa Rocha, que pergunta difícil Rocha, eu vou dar real pra você Real mesmo, o que eu faria? Eu compraria uma CB500X nova Zero Eu adoro a NC750X, adoro Adoro, adoro mesmo Mas entre uma moto zero Que é coringa, que eu rodo na cidade Que eu posso viajar, que é muito econômica Que a manutenção é barata Eu vou de CB500X zero Eu pago mais caro Eu sei que as duas ficam o mesmo preço Uma NC750X É praticamente o mesmo preço, usada E pouco rodada, é o preço de uma CB500X zero Mas eu vou na CB500X Porque a longo prazo A CB500X vai me trazer muito mais custo-benefício Manutenção mais barata Economia, baita economia de combustível A NC também é muito econômica Mas a CB500X é mais Eu vou poder rodar na cidade Porque ela é um semi-trambolho A NC é um trambolho É uma moto maravilhosa Até mesmo no meio urbano Ela é na pegada da Vestron Elas são grandes, são trambolhos Mas dá Dá pra você ainda Passar pelo engarrafamento Mas a CB500X é um semi-trambolho Você consegue ainda Se deslocar no engarrafamento No meio urbano bem Então A CB500X é uma das melhores motos Do mercado brasileiro Eu não posso dizer que é a melhor Porque tem outras Em outras categorias Motos que chegam muito perto A dominar a 400 é uma delas Mas a CB500X Ela é Uma das melhores motos do Brasil Sem dúvida E a longo prazo Quem paga caro por ela Mas a longo prazo Você vai ficar 5 anos com uma moto dessa Você começa A ter um custo-benefício muito bom Na manutenção As peças não são absurdamente caras Comparadas a outras motos Da sua categoria Ela é uma moto Que você consegue rodar Na cidade com economia E com uma certa desenvoltura Digo É um semi-trambolho É uma moto Que tem um seguro Dependendo da cidade Razoável Se você for pra A região metropolitana De São Paulo Rio de Janeiro Aí essas motos São proibitivas Mas no resto do Brasil É uma moto Que tem um seguro Muito bom Com um custo-benefício bom É uma moto Que você consegue viajar Muito bem Com Garupa É uma moto De 50 cavalos É uma moto Que ela só peca Na minha opinião Porque eu prezo muito conforto Segurança Conforto e segurança Mas eu prezo mais segurança Falta nela Um controle de tração Vai chegar Esta moto Que é a NX500 A NX500 A Honda Sobe um degrau Pelo menos a versão lá Da Europa Não sei se a versão brasileira Vai ter o controle de tração Espero que sim A Honda Ela colocou Na NX500 O controle de tração É Ebreagem assistida Deslizante A moto E é a mesma motorização Então a moto ficou incrível É Eu sei que muitos de vocês Ficam na curiosidade Se ainda vale a pena Comprar a CB500X Ou esperar A NX500 Eu digo pra vocês Depende Eu Se eu preciso De uma moto agora Eu tenho dinheiro Pra pagar e pra manter Eu pegaria a CB500X Tá Porque independente Quando a NX500 chegar Ela não vai chegar Pelo preço Que hoje a Honda Pratica na CB500X Então vamos lá Vamos criar Uma situação Aí Hipotética Vamos criar Uma Uma Um cenário Que a Honda Traga esse ano Eu duvido Que a Honda Traga esse ano Porque a moto Foi anunciada No ano passado Então Geralmente a Honda Por uma questão Até responsável Que ela sempre teve Tanto a Honda Quanto a Yamaha São assim Eu preciso falar Suzuki, Honda, Yamaha Kawasaki São empresas muito responsáveis As japonesas São muito responsáveis Nisso Pra poder homologar A moto Da forma correta E A Honda Anunciou lá na Europa Essa moto Eles levam um ano Pra homologar Então Eu não enxergo A possibilidade Dessa moto Chegar no Brasil Em 2024 Mas em 2025 Provavelmente No final do ano De 2025 Então Quem quer Comprar uma CB500X Vai ter muito tempo Ainda Quem está esperando A NX500 Eu acredito E aí É uma especulação Minha Acredito que vai demorar Bastante Não vai ser agora Então E outra coisa Vamos Supondo Nesse cenário Hipotético Que ela chega agora No final do ano No segundo semestre Se uma CB500X Custa 50 mil reais Imaginem quanto Vai custar Uma NX500 Pelo menos Pelo menos 5 mil a mais No mínimo Porque ela tem Controle de tração Se a Honda Trouxer o controle De tração Pra essa moto Tá Porque Existiam Versões Da NC750X Com alguns itens Por exemplo O câmbio DCT Já na Europa Já é utilizado Desde a NC700 Galera O câmbio de dupla Embreagem Ele foi concebido Nas motocicletas Em 2012 A Honda Tem alguns modelos De moto Incríveis 1200 cilindradas A NC700 NC700 Elas já tinham E tem uma Sport Touring Também Que eu me esqueço Sempre o nome dela Mas são motos De 2012 E já tinham Câmbio de dupla Embreagem Câmbio DCT Então A Honda já trabalha Com esse câmbio Há muitos anos Mais de 10 anos Nas suas motos Na Europa E nenhuma Veio com esse câmbio Para o Brasil Algumas pessoas Conseguiram através De importação Mas a Honda Nunca lançou Esse câmbio aqui A primeira moto Que veio com esse câmbio De dupla embreagem Foi a scooter XADV Com o motor Da NC750X E logo depois Com a atualização O facelift Da NC750X Ela veio Com o câmbio DCT Da Vila Mimosa E esse câmbio Maravilhoso Uma moto Automática Maravilhoso mesmo Mas Ficamos muitos anos Sem ver A cor desse câmbio Então pode ser Que a Honda Eu espero que não Eu não aposto nisso Acho que a Honda Ela está avançando Ela está Fazendo com que O brasileiro Comece a consumir Motos de melhor qualidade Com itens Que tem na Europa Eu acho que a Honda Vai fazer sim Essa atualização Da NC500 Com o câmbio Desculpa Com o controle De tração Então Eu acredito Que ainda tem tempo Quem quer comprar Uma NC500X Pode comprar Independente disso A moto vai custar 50 mil Já custa Se o NC NX Desculpa NX500 chegar Não será Para os 50 mil Não será Vai ser mais cara Exatamente porque É uma moto atualizada Tem valor agregado Tem controle de tração Então A minha Sugestão é Cara Essa Essa CB500X Ela é incrível Ela é incrível Eu teria Tranquilamente Então Para voltar a pergunta E fechar Rocha Eu iria De CB500X Zero Eu gosto muito Da NC750X Mas entre Uma moto zero E uma moto nova E sendo a moto zero Uma moto coringa Melhor uma moto zero CB500X E se inscreva no canal